Você viu ontem aqui no Brasil em Dia uma reportagem sobre o curso de formação em técnico de seguro social do INSS para os quase 300 aprovados na primeira fase do concurso. Hoje mais cedo eu conversei com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Na conversa ele falou sobre o trabalho do órgão que vem reduzindo o tempo de espera dos cidadãos para análise de pedidos de benefícios assistenciais e previdenciários. Veja como foi. Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, obrigada pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, privilégio de estar aqui com vocês e poder falar com seus telespectadores, passar alguma informação, conversar com a população. Presidente, eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre o trabalho que o Instituto vem fazendo para tornar mais ágil o processo quando se faz o pedido de benefícios assistenciais e previdenciários. O tempo de espera tem reduzido, né? E eu gostaria que o senhor comentasse esse assunto, por favor. Claro. Nós tínhamos no ano passado, na verdade o retrasado, né? Em 2022, nós tínhamos um tempo de espera em alguns meses acima de 100 dias, a média, né? A gente chama de TMC, Tempo Médio de Concessão. Hoje o tempo médio de concessão, nós fechamos 31 de dezembro. Ainda é preliminar, ele pode ficar menor, mas tem pelo menos 49 dias. Ainda está aquém da necessidade, né? A população espera um tempo mais rápido e merece. E nós temos um problema de ser a média, né? Quando é a média, tem pessoas com muito pouco tempo sendo atendidas e algumas com pouco mais. A pessoa me equilibrar melhor a isso porque os brasileiros de qualquer estado, do Nordeste ou do Norte, não podem ser tratados diferentes dos brasileiros do Sul e do Sudeste, né? Claro. O ministro Carlos Lupe fala que a intenção é chegar aí em um prazo de 30 dias, né? Então, o órgão vem caminhando para atingir essa meta, né? Exato. Embora não seja o prazo legal, o prazo legal são 45 dias, para nós o que é mais importante é que a pessoa que peça o benefício na Previdência, aquele benefício rápido, o auxílio doenças, né? Aquele que chama hoje de auxílio incapacidade temporária, que esse benefício seja concedido em até 30 dias para que a pessoa não fique sem renda, né? Nós somos um órgão de cobertura de risco, né? Nós somos um órgão de seguro social. No momento que a gente deixa a pessoa esperando, como acontecia em 2022 e nos anos anteriores, esperando meses para receber o seu benefício, a gente que é um órgão para dar segurança, acaba causando insegurança. As pessoas são obrigadas a buscar empréstimos, até com agiotas, com parentes, ou até em bancos, ou até penso em uma coisa até pior, porque não recebe o seu benefício. Então é muito importante, o ministro Lupe já tinha acenado isso no ano passado, que a gente possa efetivamente entregar em 30 dias. Porque aí, eu falo muito como a população entende, né? As contas vão ser paga, o boleto que vai chegar, o boleto para pagar a escola do filho, o aluguel, não vai ficar pendurado e a pessoa tem o risco coberto. Nós temos que fazer isso, vamos chegar. O caminho está dado para a gente chegar. Perfeito, presidente. E sobre os novos concursados que estão chegando no INSS, é importante ter mais gente para poder dar mais celeridade, então, para esse processo? É, é uma alegria falar desse assunto, porque quando chegam jovens na nossa casa, que é uma casa que completa 100 anos. Olha só. Em 2022, em 2023. Centenária. Centenária. E esse oxigênio, essa coisa que chega jovem é muito importante. Nós tínhamos, no tempo que eu fui procurador-geral da casa, nós tínhamos por volta de 40 mil funcionários, 38 mil, 40 mil. Hoje, temos um pouco mais de 18 mil funcionários. É óbvio que a tecnologia é outra, óbvio que nós usamos muita automação e isso traz segurança para o modelo e é importante. Mas ainda, certamente, para atividades complexas, os servidores são fundamentais. E o número nosso ainda é aquém para chegar no ponto de equilíbrio. O presidente Lula autorizou mil candidatos que, ano passado, ingressaram nos quadros da INSS. Foram e estão sendo muito importantes. Além de todo o servidor da INSS, que realmente trabalha como herói, porque entregam à população e sabem da importância do seu trabalho. E depois, o ministro Lupe com a ministra Ester, e aí agradeço também ao Ministério da Gestão e também ao governo, nos concederam mais 250. Na verdade, ficaram 298, porque tem vagas remanescentes. E eles ontem começaram o curso de formação, que é a segunda fase do concurso. São candidatos. E nós fizemos a abertura e contamos também com eles. Ontem, a abertura no dia... em janeiro, todo mundo ainda saiu das festas, mas é porque a população tem pressa em receber seu benefício. Com certeza. Então, nós temos que correr. Esses devem ser nomeados, se tudo der certo, em fevereiro. E aí tem ainda um resíduo, que é um número muito importante. Não é resíduo, porque são pessoas, mas 1.898 pessoas, aproximadamente, que estão aprovadas, mas não estão dentro do número de vagas, mas podem ser aproveitadas, desde que haja uma decisão de um decreto presidencial. Um cadastro de reserva, né, presidente? Um cadastro de reserva, que se falava. É claro que essa decisão depende de orçamento, depende das condições do país, depende de uma série de fatores. Nós vamos tentar buscar, o ministro Lupe tem reforçado isso, junto aos outros órgãos de governo. Tendo espaço, nós queremos trazer todos, porque o INSS, com todos esses números, talvez, muito provavelmente, se equilibre. E a gente não precise mais fazer programa de enfrentamento à fila, programa que o brasileiro não aguenta mais, essa história de estica e puxa, né? Parece uma sanfona. Está ruim, aí agora põe gente para fazer. Nós temos que deixar o INSS de uma forma que ele preste um serviço de excelência para sempre. E aí passa por automação, passa pelos servidores também serem mais valorizados, os servidores do INSS decidem processos igual os juízes decidem. Então, é uma categoria que tem que ser valorizada. Presidente, falando agora sobre tecnologia, né, no ano passado foi criado a Teste Média, justamente para agilizar o processo de concessão do antigo auxílio-doença, né, chamado auxílio-doença. Qual o balanço que o senhor faz da criação desse a Teste Média? O ateste Média foi criado, é verdade, o uso massivo dele foi ano passado na nossa gestão, mas ainda em 2012, mais de 10 anos atrás, o ateste Média foi possibilitado por uma decisão judicial. Eu me lembro porque eu estava à frente da procuradoria, mas não havia tecnologia ainda para você controlar tantos atestados e acabou não dando certo. Mas nem toda ideia que não dá certo naquele momento não pode ser uma boa ideia no futuro. Então, quando nós assumimos a presidência, eu tinha convicção que a gente tinha tecnologia. Então, nós mudamos o modelo, mas tudo por adesão. Nós fomos às mídias, fomos às mídias sociais, estimular os brasileiros que usem o atestado, que é simples. Não é de vez ele agora marcar uma perícia e esperar seis meses por essa perícia, cinco, quatro meses, ele pode pegar o atestado médico, que ele passou no médico, médico do SUS, o médico da rede privada, não importa qual é o médico, e vai pegar um atestado. Esse atestado não precisa ser, não é especial para a Previdência. É um atestado como qualquer outro atestado. Lá tem o prazo de afastamento, as regras que o CFM impõe. Com esse atestado, ele pode, da casa dele, fazer pelo aplicativo nosso, fazer o requerimento. Se tudo estiver ok, ele vai ter o benefício concedido. Às vezes, eu gravei outro dia com uma segurada, em sete dias. Ótimo. Alguns em dez dias, quinze dias. Não tem que mais ir presencialmente, né, presidente? Ótimo. Ele não tem que comparecer, evita se expor. Você, em São Paulo, que é a minha cidade, você pode ser assaltado, você tem que gastar uma condição, você tem uma série de problemas que impõem a pessoa, até uma agência, e esperar meses a perícia. O atestado médio faz não só que seja mais rápido, mas também que o custo para o Estado seja melhor. Por quê? No atestado médio, eu pago só o prazo que ele precisa de afastamento, ele volta para a economia, volta para a empresa e continua trabalhando. Isso é bom para a produtividade. No modelo antigo, muita gente ficava meses em casa, sem trabalhar, querendo voltar a trabalhar. Então, nós estamos criando um problema até para a sociedade, né? E isso se resolveu em boa parte. O ateste médio é um dos maiores responsáveis por essa queda no tempo de atendimento. E nós pretendemos agora, para 2024, ampliar o uso do ateste médio para 100% dos benefícios por incapacidade temporária, os bábitos. Sim. A aposentadoria, o BPC Loas, demanda perícia e a perícia também. Nós queremos utilizar o perito, que é uma profissão especializada, uma categoria muito importante, para aquelas questões complexas. Ou seja, o BPC Loas, todos aqueles benefícios que vai pagar por longa duração, a aposentadoria vai pagar para a vida toda. Aí é importante você fazer uma perícia e ver se aquilo é permanente. Agora, aqueles benefícios mais rápidos, até 180 dias, que é o caso do atestado médico, não tem por que impor à pessoa uma perícia. E muitas vezes, quando se faz a perícia, já não está nem mais doente. Então, a perícia, na verdade, não é perícia. Então, nós encerramos aí, ainda existe um estoque de perícias sendo feitas. Está caindo o número de estoque, porque na medida que eu uso o ateste médio, eu não preciso mais fazer tanta perícia. E aí, começa a sobrar perícia para a gente. Essa sobra de perícia, nós estamos adiantando perícias e estamos adiantando também o pessoal do BPC Loas, pessoas com deficiência. Porque é uma maldade também. Deixar dois anos a pessoa na fila sem receber, é uma maldade. É verdade, muito tempo, né? Presidente, minha última pergunta, agora em janeiro, né? É o mês de janeiro branco, que remete aí um mês de alerta para a saúde mental e emocional da população. O que o INSS oferece de benefício de serviço para quem tem um problema de saúde mental? Perfeito. Hoje, nós, quando fazemos nossos levantamentos, claro que são levantamentos de números macro, a gente não entra no caso da pessoa, porque é um sigilo dela e é uma exposição dela. Nós temos muitos casos de problema de saúde mental, misturado também com o alcoolismo, com outros casos. Isso é uma preocupação nossa. Nós pretendemos levar o assunto até o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Saúde, para que a gente possa fazer outras ações além da cobertura. Porque o que acontece hoje? A pessoa que é empregada, que é segurada, ele tem direito ao benefício. Ele fica afastado bastante tempo. Isso é ruim para a sociedade, não pelo custo. A sociedade está pronta para pagar esse custo. Mas porque a pessoa acaba sendo abandonada. É como se nós decidisse, vamos pagar e deixa ela aí no canto. Não podemos fazer isso. Nós temos que nos articular com outros atores, como é disso, o Serviço Único, o SUS, o próprio ministro Silvio, que é do Direitos Humanos, que é uma pessoa muito atenta, é humanista, para que a gente possa, em políticas transversais, envolver o INSS, nós temos acesso a essa pessoa, envolver o Ministério dos Direitos Humanos, envolver o SUS, o Ministério da Saúde, e sair com uma política transversal. Não existe essa política ainda, nós vamos criar isso aí, para que essas pessoas tenham uma chance de se recuperar. E retornar. E retornar. Todo mundo sabe, quem tem em casa um parente, eu já tive e tenho, a depressão e outros males, né, são uma coisa terrível, tão grave quanto outras doenças. E a gente não pode tratar isso como se a pessoa fosse uma pessoa que é destemperada, uma pessoa que é preguiçosa, isso é um erro. Nós temos que tratar com ciência. Eu acho que os tempos nebulosos acabaram. As coisas têm que ser tratadas como ciência, sempre tratadas com o que tem melhor da ciência. A ciência indica que nós temos que tratar, temos que acolher. O INSS hoje é uma casa que ainda não é acolhedora como nós queremos, nós queremos chegar lá. Essas pessoas, do mesmo jeito que nós fizemos ainda no governo da presidente Dilma, com as mulheres que sofriam violência, e o Instituto Maria da Penha, em parceria com a gente, fez cursos, capacitou para a gente identificar essas mulheres, que muitas vezes têm vergonha até do que passou, temos que fazer em relação a esses outros segurados. Políticas que estimulem, que comuniquem, porque isso é um problema para a sociedade, não o gasto. A gente tem que parar de achar que essas pessoas são um gasto. Essas pessoas estão usando o direito que têm, e nós temos que respeitá-lo. Mas será que é o melhor para ela ficar parada, ela ficar sem poder desenvolver a sua psique, a sua saúde mental? Isso, então, para nós, nós não vamos só aproveitar janeiro. Nós queremos fazer um programa de longa duração, com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da Saúde, que a gente possa tratar efetivamente, acolher essas pessoas e salvá-las, né? Porque elas estão abandonadas. Perfeito, presidente. Então, Alessandro Stefanuto, obrigada pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Muito obrigado, um grande abraço a todos os telespectadores. Obrigada.